Uma pesquisa internacional revela que no Brasil há mais trabalhadores satisfeitos com o emprego do que em outros países. Mesmo assim, os que trabalham satisfeitos e vestem a camisa da empresa ainda são uma minoria em todo o mundo. Todos os dias milhões de pessoas saem de casa para trabalhar, mas será que elas estão satisfeitas no emprego? Não, nem um pouco. Não sou valorizada, não sou. Em todo o mundo, o índice de pessoas engajadas no trabalho é muito baixo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup em 142 países mostra um número preocupante. Apenas 13% dos entrevistados se dizem satisfeitos com o que fazem. Esse é o índice de funcionários realmente engajados com o esforço de produzir mais e melhor. O estudo aponta que o modo como as pessoas se sentem no ambiente de trabalho afeta diretamente os resultados da empresa. Ter um funcionário engajado representa o diferencial de um lucro maior, uma produtividade maior. A pesquisa revela também que no Brasil o engajamento no trabalho é o dobro da média mundial, 27%. Mas ainda é considerado baixo, o que provoca perdas para o país. Hoje esse número representa, quando olhado para a economia brasileira, uma perda de oportunidades de 100 a 120 bilhões de reais por ano. Os pesquisadores identificaram algumas fontes de insatisfação no emprego, como o tempo de trabalho maior do que a capacidade das pessoas, excesso de informação que muitas vezes precisam ser lidas e respondidas fora da empresa e a falta de reconhecimento. Nesta empresa de tecnologia, a qualidade do serviço e a produtividade cresceram depois que foram adotadas ações para aumentar a satisfação dos funcionários. Nós criamos outras características que são o que? Salas de recriação, quick message, planos de carreira. Logo no primeiro momento eu já tive uma diretriz da empresa sobre onde chegaram, onde a empresa estava indo, o crescimento da empresa. Para este consultor, as empresas têm uma parte da culpa pela insatisfação dos empregados. Outra é do próprio funcionário que deveria ser incentivado a questionar se está fazendo aquilo que realmente gosta. Tem um risco desse profissional chegar à conclusão que não é o que ele quer fazer da vida dele. Mas é muito mais interessante que ele perceba isso e vá buscar um caminho para que ele seja um profissional extraordinário, do que ele continue fazendo, crescendo dentro de uma carreira sem ser feliz.